IPTU, ITU, Impostos sobre Serviços. Se em um ano normal muita gente não consegue pagar essas taxas em dia, imagine em situação de pandemia, com desemprego ou renda reduzida. Mas quem quiser entrar 2021 sem boletos atrasados, tem uma oportunidade de 30 de novembro a 4 de dezembro, com descontos de até 80% em juros e multas. Aquele contribuinte que quiser realizar o pagamento à vista, ele vai acessar o site da Prefeitura, goiania.go.gov.br, mas terá que agendar a partir do dia 16 de novembro a sua vinda presencial aqui no Paço Municipal ou em uma das unidades do Atende Fácil. Quem for parcelar terá que pagar uma parcela mínima de R$ 100 à vista e até outros débitos que já foram negociados, sem que o contribuinte tenha conseguido quitar, entram novamente nessa campanha. Segundo a Secretaria de Finanças, mais de 990 mil pessoas e empresas estão em dívida com o município. Os débitos relacionados à ISS e IPTU se aproximam de R$ 1,5 bilhão. Mas para quem está nesse grupo e pretende renegociar, um aviso, não adianta ir direto às unidades do Atende Fácil sem antes fazer o agendamento através do site da Prefeitura. A única exceção será um projeto piloto de atendimento itinerante em bairros da periferia de Goiânia. É uma parceria do município de Goiânia junto ao Tribunal de Justiça que oportunizará nos bairros periféricos a realização dessa negociação fiscal mediante nós implementarmos nas escolas, em uma determinada escola municipal desses bairros que serão listados, uma van que vai congregar já um sistema que vai oportunizar esse parcelamento no local. Então, se inscreva no canal.